Quando você se torna um investidor focado em dividendos, você começa a perceber que algumas datas são importantíssimas para a sua carteira. E o que isso significa na prática? Aumentar a sua posição em uma empresa pagando mais barato. Pois a tendência é que quando uma empresa anuncia um bom dividendo, é que a cotação suba. E sabendo dessas datas, você consegue se antecipar, pagar mais barato em boas pagadoras de dividendos. E esse é o nosso tripé. Boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. E quando o assunto é previsibilidade, não podemos deixar de falar de Taesa. Pois é a maior posição da nossa carteira aqui do canal. Vamos abrir a aba de ações, onde contém os ativos que compõem esse portfólio. Hoje, possuímos uma meta de ter 15% na Taesa. Ela atingiu o peso ideal. Está com 15,06. A nossa carteira não pede aporte para rebalanceamento na Taesa. Aqui temos um preço médio de R$35,88. Se você analisar com a cotação atual, estamos com uma alta de 4,1%. Agora, anotem isso. Rentabilidade com dividendos. Isso sim faz total diferença. Você considerar os dividendos no seu portfólio. Até porque, no seu resultado de longo prazo, grande parte do seu retorno virá da onde? Dos dividendos. E rentabilidade com dividendos é importantíssima. E na Taesa estamos com 11,22%. E aqui temos duas datas importantíssimas. A primeira delas é o resultado. O resultado anual nos diz muito sobre a empresa. A Taesa esperamos um resultado bem neutro. Um resultado sem surpresas. A empresa segue impactada pelo ajuste negativo da inflação na RAP 2023-2024. Pois ela possui diversas concessões indexadas ao IGPM. E isso acaba reduzindo a margem ebítida da empresa. E com o resultado anual, vamos fazer a atualização do nosso preço teto projetivo para 2024. E aí sim, saberemos se temos ou não margem de segurança com o dividendo projetivo. Pois, com a média dos últimos 5 anos, o método Basin, eu vou te trazer nesse vídeo. Você acredita que na Taesa temos ou não margem de segurança? Margem de segurança é fundamental, pois ela irá minimizar os riscos de investir em ações no longo prazo. A segunda data, essa é a boa notícia que todo mundo estava esperando. Pois, nos últimos 8 anos, a Taesa não falhou em enunciar dividendos nessa data. A maior previsibilidade da empresa, e já sabemos essa data. Pois, foi convocado a sua GO. E os dividendos costumam ser anunciados nessa data, e eu vou te mostrar na prática. E no mínimo, a gente deve analisar o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. E ao fazer essa análise, percebemos que a Taesa possui uma média de 3 anúncios de dividendos ao ano. Essa é a média, e ao analisar o mês com maior previsibilidade, temos um mês em específico que a Taesa não costuma falhar. É o mês 5 de cada período. Temos aqui dividendos anunciados de 2019 a 2023, sem falhar em nenhum deles. Isso mostra que durante o mês de maio, ela é muito previsível. Se alongarmos esse período, ela não falhou em enunciar dividendos com a data com durante o mês de maio, nos últimos 8 anos. E aqui no site DRI, já temos uma data para ficar atento. É o dia 29 de abril de 2024. Nesse dia, será realizado a GO da Taesa. E os dividendos são anunciados juntamente com a sua GO. Isso ocorre há vários anos. Em alguns momentos, essa GO aprova algum rendimento anunciado, como foi o caso de 2023, que foi um dos menores rendimentos do mês de maio da Taesa. Vamos filtrar aqui por 2021. Notem que tivemos um anúncio de rendimento no dia 29 de abril de 2021. Se voltarmos à sua GO, dia 29 de abril de 2021. Filtrando por 2020, novamente, vamos chegar à data do anúncio de rendimento do mês de maio, 30 de abril de 2020. Voltando à GO, 30 de abril de 2020. Vamos fazer mais um filtro por 2019. E você irá perceber que é muita previsibilidade durante o mês de abril. Tivemos aqui um anúncio de rendimento 29 de abril de 2019. A GO de 2019 ocorreu na mesma data, dia 29 de abril. Ou seja, essa é uma data de possível anúncio de rendimentos da Taesa. Pois, historicamente, ela não tem falhado durante o mês de maio. Só que não se esqueça que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Muita gente não considera importantes essas datas, considera a sardinhagem. Só que, na minha estratégia, essas datas são importantes. Até porque existem estratégias que utilizamos na nossa carteira aqui do canal. Macro e micro locação, preço teto e dividendo inteligente. Imagine que tenha duas ações baratas na sua carteira. Você irá realizar um novo aporte. Você percebe duas ações baratas. Uma delas irá anunciar dividendos daqui dois meses. E a outra daqui oito, nove meses. E aí? Qual você irá comprar? É óbvio que até eu que sou mais bobo. Irei comprar ação que está barata. E próxima, denunciar dividendos. Depois que ocorre um anúncio, a cotação sobe 5%, 10%. Muita gente pergunta. Bombeiro, agora é a hora de comprar? Não, a hora de comprar é antes de possíveis anúncios de dividendos. E eu vou te mostrar na prática se temos ou não margem de segurança na Thaísa no momento atual. Vamos lançar o código do ativo. Thaís 11, a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$3,47. Esse é o preço teto atualizado para 2024. Bombeiro, qual o preço teto da ação final 3 e final 4? Vou deixar passando aqui um vídeo. Um vídeo de atualização do preço teto das 3 ações da Thaísa para 2024, de acordo com o método Bazin. Aqui está atualizado, com o yield estimado de 6%, chegamos. De acordo com o método Bazin, R$57,90, margem de segurança de 55,02. Essa estratégia não precisa ser engessada. Você pode fazer alguns ajustes. E o que se encaixa muito bem na Thaísa é um yield estimado de 8%. Média de dividendos de 3,47, com yield de 8%, chegamos a um preço teto muito conservador, de R$43,43, uma margem de segurança extraordinária, de 16,27%. O que seria o preço teto? O preço limite que a gente irá pagar em uma ação para alcançar um yield estimado. Aqui temos 6% e 8%. E aqui é muito pessoal. De acordo com as suas premissas, você pode utilizar 6%, 8%, 9%, 10%, 4% de acordo com o que você deseja e a média dos últimos 5 anos. Bombeiro e o preço teto projetivo? Assim que sair o resultado, temos aqui a coluna preço teto projetivo 2024. Vamos fazer a atualização da Thaísa e de diversas outras empresas. Partindo para o Banco do Brasil, temos duas datas importantes e três pontos de interesse de todo acionista. Primeiro, convocação para a GO. Aqui será tratado um assunto que, na teoria, não irá mudar em nada. Agora, na prática, a coisa é diferente. Eu recebi algumas perguntas. Bombeiro, se você tivesse que comprar uma ação, você compraria antes ou após o desdobramento? Você esperaria o desdobramento? Vou te falar do meu histórico de Bolsa de Valores. Há aproximadamente 6 anos, todas as ações que passaram por desdobramento nesse período que eu acompanhei, nos dias seguintes ao desdobramento, as cotações subiram. Se você me perguntasse, você preferiria comprar antes ou depois do desdobramento? Eu, particularmente, prefiro antes do desdobramento, pois a tendência é que a cotação suba. Pois muita gente irá acreditar que o banco ficou barato com uma cotação de R$25, R$27, fazendo que ocorra uma grande procura pelas ações do Banco do Brasil e, em tese, a cotação suba. E se você ainda não está sabendo, está em ar, né? O Banco do Brasil possui uma proposta de desdobramento em aberto. Deu uma ação para duas ações. Se você possui 100 ações no seu portfólio, você passará a ter 200 ações. Como se trata de uma proposta, ela precisa passar por aprovação. E a data prevista é o dia 2 do 2 de 2024. Nessa data será realizada essa AGO e, nesse dia, saberemos se ela foi ou não aprovada. E deixe aqui nos comentários. Você acredita que essa proposta será ou não aprovada? Segundo ponto, resultado. O mercado segue otimista com o Banco do Brasil. A expectativa é que as receitas e lucro cresçam acima de dois dígitos para 2024. E o que nos pode dizer muito sobre 2024 é a data do dia 8 do 2. Pois aqui será informado o resultado anual para 2023 do Banco do Brasil. Com esses resultados em mãos, vamos ter aí uma boa visão para o ano de 2024. A estimativa para 2024 é um crescimento de dois dígitos na receita e lucro e um ROE de 21%, bem acima da média do mercado. Hoje o Banco do Brasil está em lua de mel com o mercado em geral. Agora temos o terceiro ponto de interesse de todo acionista, que é o dia do anúncio do rendimento. O Banco do Brasil, além de bons resultados, nos entregou a cereja do bolo. Para quem busca renda passiva, dividendos, ele nos deu previsibilidade, que é muito importante para uma carteira previdenciária. Junto com o resultado anual do Banco do Brasil, teremos um anúncio de rendimentos de acordo com esse fato relevante que nos entregou previsibilidade em 2023. Esse rendimento anunciado no dia 8 do 2 de 2024 será referente ao exercício de 2023. Quem finalizar o pregão do dia 21 do 2 de 2024 terá direito ao rendimento anunciado do Banco do Brasil, que será pago no dia 29 do 2 de 2024. E não poderia faltar o preço teto do Banco do Brasil atualizado para 2024 de acordo com o método Basin. Aqui vamos fazer com a média de 2019 a 2023. Resultado anual, aí sim vamos calcular o dividendo projetivo para 2024 e ficaremos com essas duas estratégias atualizadas. Método Basin e dividendo projetivo. Vamos lançar o código do ativo, a cotação aparece de forma automática. É importante que caso você tenha essa planilha, você cadastre todas as ações da sua carteira. As ações que estão no seu radar de aquisição, fundos imobiliários, possuímos diversas estratégias. Preço teto de fundos imobiliários, de ações, pelo dividendo projetivo, preço teto pelo prêmio de risco, modelo de Gordon, crescimento de dividendos, valor intrínseco de Graham, diversas estratégias que estão nessa aba do rodapé da tela. Bombeiro, qual a média de dividendos nos últimos 5 anos? 3 reais por ação. Aqui estamos atualizados para 2024 e o de estimado de 6% chegamos a um preço teto de 50 reais e 13 centavos. Em comparação com 2023, o preço teto subiu bastante. Mesmo assim, ainda não temos margem de segurança, pois ele se encontra 11,5% acima do preço teto. E você, possui Taesa e Banco do Brasil? As duas maiores posições da nossa carteira e a expectativa é que em 2024 eles entreguem excelentes resultados. A Taesa, esperamos aí um resultado bem em linha, nada extraordinário. Agora o Banco do Brasil possui uma grande expectativa. E se essa expectativa não for cumprida, pode ser que surja aí boas oportunidades de pagar barato em um ativo que dificilmente tem nos entregado boas oportunidades, pelo menos nos últimos 12 meses. Agora, se considerarmos um período longo, o Banco do Brasil sempre entrega boas oportunidades. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.